Deixei ser feliz por ela, assim eu me mandei por ela Por isso eu resolvi voltar, com os segredos da paixão que não seja campeão Ela resolveu me abandonar Deixei ser cowboy por ela, parei de me engançar por ela Deixei ser feliz por ela, assim eu me mandei por ela Por isso eu resolvi voltar, com os segredos da paixão que não seja campeão Ela resolveu me abandonar Um verso de cowboy